...programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente! Bom dia! Tudo bom com vocês? Bom dia, Pedro! Bom dia, Luiz Cairo! Bom dia, Cris! Bom dia, ouvintes! Pedro! A gente estava rindo, sempre que a gente está numa conversa antes aqui, o Pedro colocou uma música batida, assim, como o Lu é baterista, ele começou a bater na mesa... Não é que eu sou baterista, eu gosto de brincar. Não, você tem bateria. Ele começou a bater na mesa e eu, para de bater nessa mesa, chacoalhando... Falei, bate o pé! Não é a mesma coisa. Gente, uma luz muito grande no teu coração agora, tá? Levanta a cabeça, não importa o que aconteceu. É sério. A gente precisa sempre levantar. Não deixa a emoção cegar você. Enquanto você tem um contrato assinado que você tem que seguir, que você tem algo a realizar, busca teu autoconhecimento e segue. Mas as letrinhas do contrato é tão miudinha... É, mas tem que ler antes de descer a terra, viu? Nada de... né? Pega a lente de aumento e lê todas as letrinhas do documento lá em cima. Tá bom? Muita gente fala assim, eu não sabia que eu tinha que fazer tal coisa. Não leu. Gente, então vamos continuar aqui respondendo as questões. Tem uma irmãzinha... não, é um irmão. Perdão. O irmão, ele pergunta assim, Cris, o que significa o bigode chinês, né? Pela linguagem do corpo, que é essa linhazinha aqui, ok? As perninhas, né? Essas perninhas aqui, é. Então, olha só. O bigode chinês, que representa na linguagem do rosto, nossas pernas, nosso caminhar. Assim, quanto mais você tem de experiências na vida ou de grandes sofrimentos nessa caminhada, esse bigode chinês vai ficar bem fundo. E a bochecha da gente, que representa a nossa criança interior, adolescência, aquela coisa, quando a pessoa vai perdendo as ilusões da vida e ela começa a ficar séria demais, esquece de brincar como criança, essa bochechinha, ela cai sobre o bigode chinês. Então, às vezes, não é que o bigode chinês está fundo, mas a pele que está flácida. Então, pela linguagem do corpo, o colágeno, elastina, significa a ação imediata da criança interna, que tombou, deixa o passado embora e recomeça a vida com grande alegria e esperança. Isso o corpo faz reproduzir o nosso colágeno, né? É muito difícil, claro, para pessoas da estética, médicos, nutricionistas, compreenderem que nós somos uma máquina que, quando se mexe, que vai para frente, ela mesma volta a funcionar, reativando completamente as energias e as células da gente. Então, o bigode chinês, ele dá a dica para você de como que você está nas suas esperanças, coração de criança ou coração de velho acabado, porque não é idade, a velhice não é idade. É como você olha a vida, com esperança, sem projetos novos, sempre culpando tudo e todos do que você não está conseguindo ir para frente, não é? Então, esse bigode chinês, ele vai entregar a sua canseira, o seu cansaço. Então, alegria, faz o mapa astrológico, busca fazer constelação, PNL, tudo, psicoterapia, para você conseguir entender que esse bigode chinês, por exemplo, na época antiga dos sábios chineses, o bigode chinês faz assim, eles tinham o bigode mesmo assim e deixa crescer para cá. Aquelas duas coisinhas. É, e aqui no queixo também, os egípcios, que representam a grande sabedoria. Por que a grande sabedoria? Já que aqui representam as pernas, quando ele deixa o bigode crescer aqui, mostra que ele tem andanças, vida longa, de grande experiência e buscou a sabedoria. Aí sim, mas quando cai tudo, ele já não é. É falta de alegria no coração, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós temos a Adriana, ela me perguntou bastante coisa, mas, Adriana, querida, a resposta é praticamente uma só. Você disse que desde criança, acho que eu vou até por partes, porque é bastante questão. Desde criança, você faz xixi em excesso. Ok. Já expliquei num outro programa, quando uma pessoa urina demais, ou tem incontinência urinária, é porque ela não chora por cima. Ela é guerreira, ela é forte. Mas você era criança. Lembra? De zero a sete anos e meio, você estava captando, sem saber, a sua mamãe, por ressonância. Então, as lágrimas da sua mãe, ela não demonstrava, se ela chorava, ela não chorava o tanto que o coração dela queria chorar. Então, você que urinava demais. Aí você diz assim, aos anos, é xixi em excesso. Com o tempo, você descobriu ovários micropolicísticos. Ovários e o útero está representando o oposto complementar do feminino, que é o papai, que é o masculino. Na psique, só existe um homem. O resto é tudo sombra, eco. Então, aqui, já está mostrando que teu papai, ele foi ausente de alguma maneira. Você disse que teve mioma, né? Que quando teve aqui, aos 35 anos... Agora, vamos lá. Aos seus 35 anos, a sua médica cortou um pedaço do seu clítoris para dificultar o seu orgasmo, para tentar melhorar essa coisa de coisas do organismo, né? E após dois anos, voltou tudo normal e você descobriu que tinha mioma no útero. Você já fez a oração do perdão, mas nos três últimos dias você esqueceu de fazer, não recomeçou, você só terminou de fazer. Então, eu vou te falar assim, a oração do perdão, essa que está no meu site, ela é específica para começo, meio e fim do ciclo psíquico. Não adianta, se não fizer três meses redondinho, não fecha a gestalt, não fecha o ciclo psíquico. Quando você perde três dias da oração do perdão, tem que recomeçar tudo. Por quê? Porque naquele momento você já se desconectou. Não adianta você querer fazer. E veja que você disse que fez a oração e que não aconteceu nada. Aí você disse até que os seus pelos da vagina estão encravados, que nem ser a tira. Olha que interessante, minha irmã, a área sexual e reprodutora sua, ela está toda comprometida, né? Por quê? Essa área representa papai. Então, o seu papai, ele foi, vou explicar, ausente de alguma maneira. Existem várias formas de serem ausentes, né? Muita gente fala, imagina, papai era tão presente. Mas às vezes mamãe que dominava, no inconsciente da criança, olha para o papai e fala, tadinho do meu pai. Mamãe é a víbora. É o bonzinho. É o bonzinho. Mas no fundo, lá no inconsciente, a criança não gosta de quando o pai, ele está abaixo. Ele, às vezes, nem protege os filhos porque a mãe que é dominante. Isso é uma forma. Outra forma é porque morreu cedo. Outra forma é porque trabalha demais, viaja. Ou ele está em casa o dia todo, mas não presta atenção nos filhos, né? Nas necessidades. Ou é alcoólatra. Ou é alcoólatra. Ou autoritário. Porque o que é o autoritário? É ausente. Ele olha só as questões que ele quer olhar. Tudo tem que ser do jeito dele. Então, ele é ausente. Essas características de um pai, leva as meninas, se as meninas ficarem tentando buscar o amor do pai. E ela leva isso como uma obsessão, sem saber. Ela terá problema nas áreas sexuais e reprodutoras. Por quê? Porque está em desarmonia com o seu oposto complementar. Agora, se ela é desencanada, né? Ela viveu a vida dela de forma diferente. Vamos dizer que tem duas irmãs. Uma ficou assim. E a outra não. Porque essa outra nem se preocupou com coisas do pai. Ou ela era próxima do pai e nem se preocupava se o pai era ausente ou não. É a questão interna. Mudando, mas explicando. Tem gente que desenvolve câncer, já que o câncer, pela linguagem do corpo, significa pessoa que se sentiu traída, de alguma maneira. Às vezes, a pessoa nem foi traída. Mas só dela sentir que foi traída, o corpo já entende que está na hora de pôr uma doença ali nela para ela aprender como mudar isso. No seu caso, começa a fazer de novo a oração do perdão. Porque nesses três dias, você perdeu duas vezes o pai ou duas vezes a mãe na oração. Que era o pai, a mãe, né? Porque a oração é um dia pai, um dia mãe. Um dia pai, um dia mãe. Somando, no total, 90 dias. Quem quiser, acesse o site linguagendocorpo.com.br e está lá. Ou nos livros da Cris. No final dos livros tem a oração do perdão. É muito importante porque ela é específica. E não precisa dizer o nome do pai e nem o nome da mãe. Não precisa. Se você falou com o nome do pai e a mãe, não tem problema. Mas é melhor falar mamãe e faz a oração. Papai faz a oração. Quando uma pessoa fala para mim assim, Cris, mas eu não conheci meu pai. Tem que fazer essa oração do perdão para os pais biológicos. Mesmo que não tenha conhecido. Exatamente. Então, a pessoa tem que fazer assim, papai que me trouxe a vida. Porque é uma evocação. Papai que me trouxe a vida. Porque a memória natal, quando você estava na barriga, sabe muito bem quem foi o papai. Aí você faz a oração. No outro dia, mamãe que me trouxe a vida e faz a oração do perdão. E vai colocando no calendário. Se comprometa com a oração do perdão. Porque ele é o primeiro passo. E é um passo dificílimo. Muita gente sabe como é difícil terminar essa oração. Tem os boicotes, né? Nossa senhora, é muito difícil porque é o inconsciente que não deixa. Conforme que a criança interna, que está no inconsciente, ela não quer perdoar o pai, você esquece de fazer o dia do pai. Quando ela não quer perdoar a mãe, você esquece de fazer o dia da mãe. Então, leva a sério isso daqui. Veja, tudo que você me colocou, ovário desse jeito, mioma. Mioma é uma mulher anulada. Faz tudo para todo mundo, menos realizar os seus sonhos pessoais. Busca teu autoconhecimento, mapa numerológico, mapa astrológico. Vai fazer terapia? Porque você tem algo a fazer para você. Enquanto você não realizar esse sonho pessoal, um prazer saudável só seu, você vai ter mioma no útero. Por quê? Porque o pai, que representa o útero, ovários e trompas. E quando a mulher tem mioma, é porque o papai, de alguma maneira, foi ausente, por mais que a gente ame o papai. Sim. Por mais que a gente ache que ele foi presente. Quando tem mioma, o papai deixou a desejar em alguma questão, como eu falei, às vezes a mamãe que era a dominante. Desequilibra as polaridades em Yang, do taoísmo, né? Então, faz a oração e em seguida vai procurar uma reprogramação, uma ressignificação na PNL. Para mudar no seu cérebro a história da tua infância. O cérebro aceita. Aí você vai ver que o teu organismo começa a curar, tá bom? Não mexe mais no teu corpo, não vai mutilar mais parte nenhuma do teu corpo. Porque a medicina convencional, hein? A medicina convencional, ela olha a matéria e vai tirando os pedaços da matéria. Só que a medicina que já está mais atualizada, uma medicina integrativa, uma medicina que olha você como um todo, já sabe que tem uma energia aí, que tem um estado emocional, né? Que tem um passado, alguma coisa. Então, procura coisas que vão te dar mais esclarecimentos emocionais, psicológicos e espirituais. Se consegue curar o seu corpo, tá bom? E finalmente, nós temos aqui, é um nome bonito, olha. É o hêmero, é com W. É com W? É o hêmero. É o que estava escrito lá no e-mail, né? O hêmero. Vamos lá, irmão. Vamos curar? Olha só, você luta há três anos com um câncer no intestino, tá? E com uma metástase no fígado e no pulmão. E você diz que ainda quer conhecer muitos lugares. Você quer compreender o que é isso. Lembra que eu falei agora? A pessoa que se sente traída desenvolve o câncer. Só que a linguagem do corpo, ela olha por partes. Intestinos, carreira. Você se sentiu traído na carreira, ok? Por algum motivo, né? Por algum motivo. Tem muita gente que ao receber a aposentadoria, né? Entrar para a aposentadoria. Claro que é legal ter a aposentadoria. Você é livre agora para fazer. Não sei se é o seu caso. Mas muitos homens e mulheres desenvolvem câncer no intestino após entrar na aposentadoria. Porque é uma traição inconsciente de ter que parar com a sua produtividade, o seu trabalho, que é o intestino. Intestino é papai também. E passado. Então, no caso, aqui você se sentiu traído, passado para trás, enganado. Não sei. Você vai ter que pegar alguém que te ajude a lembrar sobre carreira, trabalho, o seu sistema de trabalho. O fígado, ele tem a ver com a mamãe. E com a raiva sempre constante contida contra mulheres difíceis. Mulheres difíceis podem ser coitadinha, como pode ser uma dominante. Por que a coitadinha? A coitadinha, ela manipula todo mundo. É aquela que quando você vai sair, ela fala, não, tudo bem, não tem problema, pode ir. Eu fico aqui. Eu fico aqui. Eu vou ver televisão e vou dormir. Ou seja, ela vai atingir o inconsciente ou o ponto fraco dos filhos, marido, alguém, que vai sentir culpa por deixá-la. E às vezes ela não quer ir, vai. Ela não quer ir no cinema, mas o marido quer ir no cinema. E ela se faz de vítima, a coitadinha, porque a infância dela não foi fácil. Todo mundo que tem essa sensação de vítima, às vezes nem está fazendo de propósito. É uma pessoa que se sente a vítima, precisa de terapia. Então, eu não sei a que fígado você teve uma mamãe ou ausente, ou tem, ausente de alguma maneira, que não está ligado na sua vibe, né? E um problema de ser mandona, dominante. São os dois extremos. Os dois extremos. Ou aquela pessoa chantageista emocional, eu estou doente por tua culpa, eu não saio porque eu cuidei de vocês, eu não tenho como viver minha vida, não sei, tá? Então, é claro que inconscientemente você transferiu para outras mulheres que o seu inconsciente se associou à sua mamãe, difícil, ausente, tadinha, e você foi guardando a raiva. Porque seu inconsciente já estava pegando a sua mãe, que você sempre amou, mas não sabia lidar ou não sabe lidar até hoje. E aí, quando vai para pulmões, pulmões são órgãos duplos, né? Olha só, coração no meio, pulmão direito representa mamãe ou esposa, pulmão esquerdo, papai ou marido. E quando os pulmões estão doentes, mostra uma desarmonia de crítica e tristeza profunda no relacionamento amoroso. Os pulmões, na linguagem do corpo, não significam só tristeza. Tristeza e críticas profundas contra o relacionamento amoroso, porque são órgãos duplos. E se ele não tem o relacionamento amoroso? Exatamente. Porque eu escutei perguntar. E se você não tem relacionamento, existe uma crítica, uma tristeza da ex, contra a ex, ou contra papai e mamãe, que serão sempre os seus modelos no inconsciente do relacionamento amoroso. Muita gente adquire problemas pulmonares, não importa se é por viroses ou não, porque tem uma queixa muito grande do modelo de papai e mamãe, da desarmonia deles, da ausência deles e tal. Então, no teu caso, dá para curar. Mas vai depender de você fazer um trabalho profundo, começa a oração do perdão. Essa oração do perdão é fundamental que você leve a sério. Você precisa de uma PNL, reprogramação neurolinguística, que vai trabalhar com você essa dissolução. Vai trazer você para trás. Eu vou comentar rapidamente. Meu papai, ele tinha 76 anos, ele ficou com câncer nos intestinos, quase totalmente do intestino. Não daria tempo para fazer químio, então foi marcado em 3, 4 meses uma cirurgia. Nesses 3, 4 meses, ele seguiu a risca a linguagem do corpo, que é perdoar profundamente, aceitou hipnose, aceitou pêndulo de radiestesia para ver. O câncer do intestino foi diminuindo sozinho. Eu não estou nem aí com quem não acredita, sabe por quê? Porque ele foi meu pai. E ele seguiu. E um monte de gente seguiu. E ele estava lá. Quando o médico foi operar, demoraria 5 horas a cirurgia. Demorou 1 hora e meia, a gente até ficou assustado. Minha mãe ficou em casa orando, meu irmão mandando o rei que a distância, e nós dois lá fora da sala de cirurgia, esperando. O médico sai e diz, Cristina, foi um sucesso. 1 hora e meia e só tinha 18 centímetros. Eu não entendi porque o corpo dele regenerou. O médico convencional não entendeu. Mas o meu pai, ele fez... Ele seguia a risca. Ô homem, para seguir direitinho a linguagem do corpo. Ele falava, ele brincava comigo, o que seu mestre mandar, eu faço. Ele fez direitinho. Ele foi lá no ex-patrão, se abraçaram. Aí ele comentava situações de quando ele tinha ficado mal. Ele fez uma harmonia que até os patrões pediram perdão para ele. Aí ele chegou, chegava em casa e ele falava, qual é a próxima lição? E ele foi fazendo direitinho, direitinho, até o corpo não deixar nem gânglios, nada. 18 centímetros foi tirado do intestino dele. E o médico disse, disso o senhor não morre mais. E como não morreu disso. E não morreu disso mesmo, né? Então, olha só que loucura. Irmão, o é mero, o é mero, né? Você pode curar, mas você vai ter que pegar um psicólogo, de preferência cognitivo, ou até psicanalista, e tentar entender, ou até através de uma hipnose, uma regressão, que ganhos secundários você está tendo aqui. O que é que você está ou se vingando, ou conseguindo com isso. Só que não vale a pena. Não vale a pena nenhum ganho secundário. Você quer conhecer muitos lugares. Tem um lado teu que quer viver. E tem um lado teu que colocou a doença aí. Como é intestino papai e fígado mamãe, pulmão representando os dois. Meu Deus! Está na hora de fazer a oração do perdão, reprogramação, constelação. Não perde tempo. Você pode ter sido influenciado negativamente e está com certas suspeitas, medo da morte, já se preparando para a morte. Não é bem assim que funciona. Tem gente que bate e volta. Ok? Tem muitas histórias. Pode pesquisar as pessoas que se curaram do câncer, que o corpo foi regenerando. Tem gente que faz a quimioterapia e cura. Tem gente que faz a quimioterapia e não cura. Por quê? A mente precisa perdoar. Coração precisa perdoar. E eu te dei a dica. Carreira, papai e mamãe. E claro, se você tem ou teve esposa, está na hora aí de perdoar. Deus te abençoe que você se cure para ensinar as pessoas como é que se cura. Pois é. Eu adoro quando uma pessoa, ela se recobra, se regenera e depois ela vai viver a vida e se transforma em alguém que passa mensagens. Eu me curei. É um fênix. Exatamente, é um fênix. Deus te abençoe, viu meu irmão? Beleza. Boa sorte. Vamos lá, Cris. Hoje, 8 de novembro. Agora, hein? Esse final de semana agora. Dia 10, 11 e 12. A Cris estará... Nós estaremos em Santa Catarina, em Itajaí, onde haverá uma palestra na sexta e um curso sábado e domingo de linguagem do corpo e os mistérios do universo. A Cris, desculpa. Com a nossa Cris Falcão. A Cris Falcão está doidinha. Ela está doidinha. Sozinha, tendendo ligação. E olha, tem muita gente. Graças a Deus. Nos dias 17, 18 e 19, semana que vem, nós estaremos em Portugal, em Lisboa, lá no Hotel Roma, onde a Cris vai ministrar uma palestra na sexta e um curso sábado e domingo, lá em Lisboa. Com os nossos irmãos, Carlos e a Mariana. Pois é, pois é. Nos dias 2 e 3 de dezembro, nós estaremos em Maringá, no Paraná, com a nossa querida Lucrécia, que não haverá a palestra na sexta. Só sábado e domingo o curso. Sábado e domingo, o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. E vale a pena explicar, que agora eu vou explicar direto. Muita gente fala assim, mas Cris, eu já fiz o... Eu já fiz esse. Mas não é nunca igual. Quem já fez uma vez e faz outra, fala, nossa Cris, foi tudo diferente. Por quê? Porque eu não trabalho com uma programação, eu não trabalho com data show ou nada. Eu trabalho com canalização. Todo conhecimento da linguagem, mas com canalização, conforme a energia do público. Aquilo que o público precisa. Fora as perguntas que as pessoas fazem, que vai redirecionando. muita coisa nova em cada curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. E eu falo, em todos esses anos que nós trabalhamos juntos, participamos de tudo, nunca eu vi um curso igual ao outro. Nunca é igual. Nunca é. E eu não tenho culpa não. Pois é. Tenho culpa não. É as coisinhas dela aí que... Em janeiro de 2024, não pode faltar na primeira aula, hein, gente? Em janeiro de 2024, no dia 10, na quarta-feira, início do curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. Esse curso terá duração de dois anos, será a cada 15 dias... Que pediram. Somente presencial. É. Somente presencial. Pois é. Por isso ficou a cada 15 dias. E não pode faltar no primeiro dia. É. Porque ela faz o fechamento de uma egrégora. Isso. Tá bom? No dia 11, na quinta-feira, que é logo em seguida, início do curso de linguagem do corpo para médicos, psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, enfim, a classe médica. De enfermeiros. De enfermeiros, tá? Devidamente comprovados, hein, gente? Aliás, vários enfermeiros já se inscreveram. Se inscreveram. Esse curso será um ano e meio, também a cada 15 dias, e somente presencial. E não pode faltar no primeiro dia. É, realmente. É fundamental vir no primeiro dia. No primeiro dia, e é somente no período da tarde, não é isso? Ah, o dos médicos será só de quinta-feira às duas da tarde. Só tem esse período. Isso. Não haverá no anoito noturno e nem os cursos normais dela. Legal. Em janeiro, nós estaremos em abril de 2024. Em janeiro, olha eu falando em janeiro. Não fala janeiro. Em abril de 2024, nós estaremos na Califórnia, em São Francisco, com a nossa querida Fernanda, onde dará também palestra e cursos de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Não tem palestra. Não tem, tem. Não. Ou não? Acho que não tem, não. Ah, não sei. Acho que é só sábado e domingo e o povo está se inscrevendo lá, né? Ah, então tá bom. Então retira a palestra. É linguagem do corpo e os mistérios do universo sempre diferente. Exatamente. Gente, mais informações, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br E o telefone? 011-5574-9010 e 5083... O quê? Ah, 8948. 8948. Ah, tá vendo? 011-5083... 5948. Ou, como é que eu já falei, 5574-9010? Não, 8948. Você falou 59. Não. Agora bagunçou tudo. Olha, 011-5083-8948. Quebrou a ponta do lápis, faz tudo. Tá bom? 5574-9010. Isso. Pronto. Gente, no nosso site vocês vão encontrar toda a agenda, terapeutas, atendimentos na escola. No dia 20 de dezembro eu vou dar uma palestra online e presencial lá. E vocês vão encontrar também nossa loja virtual para adquirir todos os meus livros na sua casa. Tá bom? Gente, muito obrigada. Ele faz sinal porque o tempo gera. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e paz profunda. Tchau, gente.